Música Leva um tempo pra entender Que existem super-heróis E eles somos nós Nós Eu não sei o que é o amor Porque só conheço a dor da ilusão Eu não sei o que é o amor Porque você arrancou meu coração In hopes you're on the other side Talking to me too Oh, am I fool Who sits alone Talking to the moon Não importa quantos têm que morrer Pra cumprir o suco e homem Ano passado sabe eu sumi mais Eu voltei mais, tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãos Me traíram do ano no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando o meu dom Diretoria Eu tô de pé Aí mané Olha a revolta Do moleque sofredor Se jogou nas sombras Da maldade Maluco Agora é tarde Seu castelo desabou Filho, eu quero tanto Tanto, 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 tanto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Bring your love, baby I could bring my shame Bring the drugs, baby I could bring my pain I got my heart right here I got my scars right here Take me to church I'll worship like a dog At the shrine of your lies I'll tell you my sins And you can sharpen your life Offer me death Death, bless death Good God Let me give you my life There's no need to complicate Our time is short This is our fate I'm yours 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 Obrigado.